Mal acabou a eleição, agora a gente já tem o vice-presidente da República, teve almoço, jantar com algumas lideranças lá no Senado e parece que tem sempre, sempre estão preparando alguma coisa para chantagear a própria presidente, o próprio governo. Isso na cara da friguesia, isso na cara da sociedade brasileira. E o que é que pode ser feito para isso? A única forma de ruptura com isso, dado que houve uma conciliação por conveniências eleitoreiras, tempo de televisão ou medo de CPI, então é inacreditável, o Michel Temer era o deputado federal menos votado de São Paulo, não se elegeria deputado federal nessas eleições, vira vice-presidente da República, em nome de quê? Em nome de representar quais valores, quais interesses, quais regiões, quais nacos populares ele trouxe? Nada, é só o cartóriozão do PMDB, porque essa turma, agora dado que esse mal está feito, só tem um jeito, é a presidente passar uma risca no chão e dizer daqui para trás. E ela faz isso? Se ela não fizer isso, ela vai para o chão. Desta vez, ela vai para o chão. O governador Cid Gomes esteve em Brasília... Não intero o mandato, é o que eu estou dizendo aqui. O governador Cid Gomes esteve em Brasília, conversando com a presidente Dilma, e falou sobre essa questão de ter uma frente de partidos, enfim, mas chegou a falar também na criação de mais um partido político aqui no Brasil. Seria essa a saída? Repare, a justificativa pragmática de quem está no governo, eu ouvi isso do Fernando Henrique, quando era presidente. No primeiro mandato do Lula, eu aceitei ser ministro, porque ele não aceitou essa relação. Depois o Zé de Seul convenceu de que era feito, eu não fiquei mais no governo. E eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, que não aceitou. Então eu sei, por experiência pessoal minha, que existe possibilidade de você demarcar o campo. Até porque você tem um núcleo de picaretas profissionais, agressivos, ativos, um núcleo de gente séria, que vai ficando cada vez mais longe, na medida em que esse fica cada vez mais perto. E tem um meio de campo aqui que não tem propriamente valores, mas que precisa sobreviver. Se a linguagem prestigiada for aquela da putaria, da esculambação, eles encostam para lá. Aí você fica com a esmagadora maioria agarrada na esculambação. Mas se você prestigiar esse outro lado, esse outro lado vem para cá. Agora isso exige uma operação, lucidez, militância, consciência política, equipe, tudo que a Dilma não tem. Quem seriam bons nomes para um segundo governo da Dilma? Se eu fosse ela, eu escolheria os melhores nomes do país, pouco importa que filiação tem. Por quê? Porque essa coalizão PT-PMDB, da forma como que está, acostumou-se a fazer uma seleção às avessas. Quanto mais incompetente, mais picareta, mais prestígio. Então repare bem, eles estão querendo dizer agora que vão escolher um camarada chamado Eduardo Cunha, para o presidente da Câmara. Esse cara deve ser assim, entre mil picaretas, um picareta-mor. Um picareta-mor. Toda a linguagem dele, eu conheço esse cara, desde o governo Collor, ele operava no escândalo do PC Faria na Telégio. Depois estava enrolado no escândalo do Fundo de Pensão da CEDAI no governo Garotinho. E aí vem vindo. Depois estava enrolado no governo Lula com Furnas. E agora enrolado até o Gogó em tudo e quanto. E ele é o que banca os colegas. Todo mundo sabe disso. Antigamente o picareta achava a sombra. Procurava ali o bastidor, ia fazendo as picaretagens dele escondidas. Agora não quer ser presidente da Câmara. Por exemplo, se o PT e mais a Dilma aceitar, eu rompo e vou para a oposição. Claramente. Pouco importa a boa fé do meu irmão Cid Gomes. Eu enchei.